Um certo dia Se aguentassem Que bem prestassem Com suas obrigações Porque há velhotas Que precisam muita ajuda De certos velhos Que delas sabem cuidar Entre as idades dos 70 e 90 Desde que haja ferramenta Para trabalhar Se as velhas estão atrevidas Também os velhos às vezes estão Por não cuidarem das velhas Que às vezes falam E têm muita razão Pois uma velha Para onde fala nunca mente É muito franca Nunca diz e tem um valor Que se algum dia Apenha febre e fica quente Há que haver velho Para bater esse calor Há muita velha que não sai do seu terreiro E só lá anda porque é velha que aleijada Vive sozinha Leva a vida num braseiro Mas tem bombeiro De hora marcada Há outras velhas Que vivem desesperadas Ao abandono Sem ninguém que as dê a mão Pois se protestam E se dão muitas piadas Pois são bem dadas E com razão Se as velhas estão atrevidas Também os velhos Às vezes estão Por não cuidarem das velhas Que às vezes falam E têm muita razão Pois uma velha Quando fala nunca mente É muito franca Nunca diz e tem valor E se algum dia Apenha febre e fica quente Há que haver velho Para bater esse calor Se as velhas estão atrevidas Também os velhos Também os velhos Às vezes estão Por não cuidarem das velhas Que às vezes falam E têm muita razão Pois uma velha Quando fala nunca mente É muito franca No que diz e tem valor E se algum dia Apenha febre e fica quente Há que haver velho Para bater esse calor Pois uma velha Quando fala nunca mente É muito franca No que diz e tem valor E se algum dia Apenha febre e fica quente Há que haver velho Para bater esse calor